Ua-ô-ô-ô-ô-ô Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho land houve nem dog rã Novinha, não tenho land houve nem dog rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, aí se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, eu tenho fusca vermelho, fama de pegador Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, aí se eu te pego E você, não dá pra viver sozinho A distância só me faz entender Como eu quero teu carinho Você entrou na minha vida E você, não dá pra viver sozinho E você, não dá pra viver sozinho Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim E você, não dá pra viver sozinho E você, não dá pra viver sozinho Quando a saudade apertar E você, não dá pra viver sozinho E você, não dá pra viver sozinho E você, não dá pra viver sozinho Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu vim a te ver Te trazer um paio de cheiro Negra, pra derramar em você Põe o teu vestido novo Negra, vamos antes de chover Põe o teu vestido logo Negra, se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou me atendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando o belo chote Dando cheiro no camote Por baixo de um lençol Já se foi a lua cheia Cheia meia, noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu vim a te ver Te trazer um paio de cheiro Negra, pra derramar em você Põe o teu vestido novo Negra, vamos antes de chover Põe o teu vestido logo Negra, se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou me atendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando o belo chote Dando cheiro no camote Por baixo de um lençol Já se foi a lua cheia Já meia, noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho Negra, todo dia eu vim a te ver Negra, tudo dia eu vim a te ver Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto, Deus está com ela Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses, ela vai voltar De braços abertos, vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto, Deus está com ela Se for coisa do destino Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses, ela vai voltar De braços abertos, vai me perdoar E eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Eu estarei aqui Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver No ritmo do choro Eu sei que não é fácil esquecer Um amor que marcou, que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil arrancar Da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão Pra sempre vai ficar Demora, demora, demora Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Eu sei que não é fácil esquecer o amor Que marcou, que deixou pegadas no coração Eu sei que não é fácil arrancar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Sofrerá se ninguém merece Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu chego me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu chego me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Essa mente viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Eu tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu chego me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz E quando estou com você Estou nos braços da paz Eu preciso te dizer que ainda te quero Que te amo, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Posso até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Do teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Da tua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo, me aperta Ouve você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que te amo, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto A sua volta Posso até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo na lembrança Dos teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da tua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo, me aperta Ouve você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que te amo Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Da tua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo, me aperta Ouve você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que te amo Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Posso até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo na lembrança Dos teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce Eu quero sentir Eu quero sentir o sabor Da tua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir no gêmeo Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo, me aperta Ouve você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Da tua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo, me aperta Ouve você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Como é grande essa cidade Eu não sei Onde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos Liga ao menos pra saber Quanto eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Ao menos uma vez O que foi que eu te fiz Por que não me telefona Por tanto tempo Por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos Liga ao menos pra saber Liga ao menos pra destacar Liga ao menos uma vez Liga ao menos uma vez Hello, venga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim Hello, hello, venga outra vez pra me dizer que não chegou o fim Que não chegou o fim Eu sei que onde você estiver ainda lembra de mim Nossos doces loucos momentos ainda estão com você Seu beijo, seu perfume, seu gosto ainda não esqueci Machuca o meu sentimento e o meu querer Quando você passa por mim, eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso demais de você Vem, viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Quando você passa por mim, eu me sinto perdido De amor, de paixão, de amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso demais de você Vem, viver pra sempre do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Você é o meu sonho dourado Quando ela passa na rua É um reboliço geral Um grita, outro assumia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúmes dela Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota Voa pra lá, cavião É um troféu É um troféu que ganhei É um troféu que ganhei Nas lutas do coração Sei que ela é só minha Ela é a minha garota Voa pra lá, cavião É um troféu que ganhou É um troféu que ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor E ser o dono da flor Bobo de ciúmes dela Oh, 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 oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem é sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem é sol, é pra lá que eu vou. É Raidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Eidô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem é sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde tem é sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde tem é sol, é pra lá que eu vou. Amores imortais, não é só na letra da canção. Ou num seriado cheio de paixão, que a gente assiste na TV. As suas digitais, estão impregnadas no meu coração. Vai além da pele, eu tenho a sensação, que em outras vidas eu amei você. Meu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. Pensamento ainda te desenha, só você e ninguém sabe a senha quando vai me amar. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui. Foi Deus quem mandou você até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Amanheceu e ainda não dormi. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Meu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. O pensamento ainda não dormi. Pensamento ainda te desenha, só você e ninguém sabe a senha quando vai me amar. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Justo na hora em que eu ia te procurar. Ela chega tão beiga e tão bela. Puxa as costinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados. Coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender, que o que ela faz por muito prazer, é o dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo, de ir parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, por um assédio sexual. Ela chega tão beiga e tão bela. Até amanhã, por um assédio sexual. Ele olha tão bela. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados. Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com muito prazer É o dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei E o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não, não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou